e fala galera beleza vamos para mais um vídeo aqui no canal hoje vou mostrar para vocês aqui como é que eu lavo meu carro aqui no Japão vamos ver então bom então pessoal já tem um carro ali na frente lavando depois vou mostrar para vocês aqui como é por dentro do meu carro né vocês vão ver ali aquele carro por fora ele já já lavou e agora está passando o ar para secar aí ele vai sair e depois disso eu entro para lavar o meu carro e eu vou mostrar para vocês como funciona o Lava Jato aqui no Japão e aí ele vai liberar aquele carro aí depois vai dar um sinal um sinal para mim entrar com o meu e vai começar a lavação ou a lavagem do meu carro o sinal verde para aquele carro sair a plaquinha amarela aí tá tampando não deixou mas eles vão dar um sinal para mim entrar agora e a máquina vai voltar para o lugar dela onde fica parado e eu entro com o meu carro para também o carro fecho os retrovisores e aí começa a lavagem do meu carro vou mostrar para vocês aqui e como funciona é claro que eu estando dentro do carro vamos lá vamos lá sinal verde levantou a bandeira amarela agora vou posicionar o meu carro de acordo aqui com a máquina pede quando eu chegar no local certo a máquina vai mandar parar e aí mandou parar eu paro fecha os retrovisores e ela vai dar os procedimentos agora vai começar a lavagem assim é a visão que a gente tem de dentro do carro hoje de manhã hoje foi pegar o carro para fazer um vídeo nas rocinhas e tinha um presente em cima do capô do carro o passarinho caprichou fez duas marcas bem caprichadas em cima do capô do carro e aí eu tive que vir aqui lavar o carro como vocês estão vendo aí não t баз carne o e aí você 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 Vamos lá. Está gostando do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal, você que não é inscrito e ative o sininho das notificações para você ser lembrado a cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então o pessoal terminou, foi liberado para sair. E agora vamos encostar ali no estacionamento para mim fazer a secagem dos vidros. Porque eu mandei passar a cera líquida para dar um brilho e aí se você não tira dos vidros, quando chove fica muito ruim para enxergar o vidro. Então agora eu vou lá pegar a toalha e passar nos vidros aqui, deixar tudo limpinho e depois eu vou passar um ar para aspirar. Passar o aspirador aqui de pó e deixar bem limpinho para ficar no jeito para ser usado. Até mais pessoal, muito obrigado pela companhia, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você ser lembrado a cada vez que eu postar um vídeo novo. Vou ficar com Deus. Tchau!